Se eu não me ouvir, eu queria ver Eu queria só ter de manhã escondido outra vez E te dar o amor que é bom pra te ver São quatro da manhã e ele me deixou Me deixou no outro amor, esquecendo Me fez juntos, me assistiu sem os teus Buscando aquele amor que era seu e meu Buscando o seu caminho, só precisava Agora o meu presente é sempre o seu valor E quando eu cheguei em casa, já bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro E aí me deixou no outro amor, esquecendo Me vejo em outros versos que nós somos teus Buscando aquele amor que era seu e meu A minha cama ainda tem seu passado Agora o meu presente é sempre o seu valor E quando eu cheguei em casa, já bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Se nunca mais ter o seu beijo Se nunca mais ter o seu beijo Não posso mais me ver sem ter você Preciso de você, preciso desse amor Somente o teu carinho me faz bem É só você que tem a cura pra ser todo Não posso mais me ver sem ter você Preciso de você, preciso desse amor Somente o teu carinho me faz bem É só você que tem a cura pra ser todo Não posso mais me ver sem ter você Preciso de você, preciso desse amor Se nunca mais me ver Não posso mais me ver Se nunca mais me ver Não posso mais me ver O amor Morre tanto esperando esse amor E amém É para o seu É orgulho e a nossa é a dor Diga-se bem Não precisamos Bem pra ver É pra ver o coração É pra ver o coração Não posso mais viver sem ter você Preciso de você Preciso desse amor Somente tudo pra mim me faz bem É só você que tem a cura pra essa dor Não posso mais viver sem ter você Preciso de você Preciso desse amor Somente tudo pra mim me faz bem É só você que tem a cura pra essa dor Queima assim que a cura pra essa dor É só você que tem a cura pra essa dor É só você que tem a cura pra essa dor É só você que tem a cura pra essa dor É só você que tem a cura pra essa dor É só você que tem a cura pra essa dor É só você que tem a cura pra essa dor É só você que tem a cura pra essa dor É só você que tem a cura pra essa dor É só você que tem a cura pra essa dor É só você que tem a cura pra essa dor É só você que tem a cura pra essa dor É só você que tem a cura pra essa dor É só você que tem a cura pra essa dor Mais um bom dia, mais um bom dia.